Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Deixa sair toda dor que você sente aí Dentro do peito, acredite, eu já senti, eu já senti Eu sei que dói, sei que corrói Lembrar de tudo aquele amor embaixo dos lençóis Mas lembre-se que o tempo, ele muda tudo, ele gira o mundo Faz tudo voltar no lugar E se a dor não passar E vai pro cabaré, beber e chorar Sorta sem freio, vira a garrafa Acaba com tudo, deixa moer Antes da ressaca, no que sofrer E vai pro cabaré, beber e chorar Sorta sem freio, vira a garrafa Acaba com tudo, sobe na mesa Ninguém merece tanta tristeza Eu sei que dói, sei que corrói Lembrar de todo aquele amor embaixo dos lençóis Mas lembre-se que o tempo, ele muda tudo, ele gira o mundo Faz tudo voltar no lugar E se a dor não passar E vai pro cabaré, beber e chorar Sorta sem freio, vira a garrafa Acaba com tudo, deixa moer Antes da ressaca, no que sofrer E vai pro cabaré, beber e chorar Sorta sem freio, vira a garrafa Acaba com tudo, sobe na mesa Ninguém merece tanta tristeza E vai pro cabaré, beber e chorar Sorta sem freio, vira a garrafa Acaba com tudo, sobe na mesa Ninguém merece tanta tristeza Acaba com tudo, mangas né notices que talvez seja ok Conseguro da arte